A gente está muito feliz, a ansiedade está legal, a gente está trabalhando todos os dias, dando o nosso melhor justamente para isso, para esse jogo, para essa decisão. Foram pontos bem específicos, ele falou bastante com todos nós, de todos os sistemas, e trabalhou bastante toda a equipe, então foi uma semana bem feita de trabalho e de preparação. Sim, glorifico a Deus por a gente estar se dando bem, mas isso não é só o Marlo e o Everton, tem o Leonan, tem o Ricardo, tem o Shoa, tem toda a equipe, que faz com que a gente tenha uma defesa forte, uma defesa segura. Então, graças a Deus que a gente está bem, mas isso é o grupo todo. Estamos trabalhando para a gente fazer gol, bastante gols. O que a gente vem mais conversando é isso. Estamos fazendo gols, só que para vencer a gente estava precisando de mais um gol. Então, estamos em busca disso, de cada vez mais melhorar a parte defensiva e a parte ofensiva. E em nome do Senhor Jesus, vamos fazer uma grande partida. Então, vamos lá.